O povo não vai parar perante a ditadura. Cerca de 400 separatistas catalães foram este sábado travados pelas autoridades quando tentavam confrontar uma manifestação da Polícia Nacional em Barcelona. 14 pessoas ficaram feridas, 6 foram detidas. Estão a dar medalhas aos polícias que reprimiram o povo catalão em outubro do ano passado. Estão aqui a provocar constantemente nas ruas de Barcelona e não podemos consentir isso. Isto é fascismo. As autoridades da Cataluña evitaram o avanço dos separatistas para uma marcha da Associação Nacional das Polícias Espanholas que exige ao governo aumentos salariais. Viemos aqui reivindicar a igualdade salarial que há 30 anos nos é negada entre as Forças de Segurança Nacionais e a Polícia Regional. Na terça-feira vamos apresentar uma iniciativa legislativa popular com mais de 500 mil assinaturas para que se igualem os salários das Forças do Estado com as corporações regionais. Os polícias da Cataluña e do País Basco têm melhores condições e salários que a Polícia Nacional e a Guardia Civil Espanholas, uma diferença que estas duas instituições querem que acabe. a Escola Nacional de São Paulo. A Igreja Civilthur Araí 올�intura que o São Paulo o Kawanecómo Unidas Hall e a Guardia Civil Espanholas e o Antizinage Civil Espanholas